É o calvo, a tropa do calvo, é o calvo, a tropa do calvo Deixa o xigar, tem que aturar, a tropa do calvo tá em outro patamar Deixa o xigar, tem que aturar, a tropa do calvo tá em outro patamar Morumbi sempre lotado, São Paulino em todo canto Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Luciano É o Caleri e o Rigoni, Arboledo e Luciano Morumbi sempre lotado, São Paulino em todo canto Nosso elenco é trilionário, caminha em outro patamar Só não deixa o golpe no gol, senão a bola vai entrar O mal é pra brasileiro, Copa do Brasil nós quer Deixa o calvo no comando e tu vai ver qual é que é É o calvo, a tropa do calvo, é o calvo, a tropa do calvo Deixa o xigar, tem que aturar, a tropa do calvo tá em outro patamar Deixa o xigar, tem que aturar, a tropa do calvo tá em outro patamar